Agora vocês vão ver o chute do melhor jogador de futebol do Brasil. Tá no título, só que a Tainá não sabe o que é. Vou contar pra ela agora. Sabe o que a gente veio fazer aqui no shopping hoje? Não. A gente veio comprar nossos dois ingressos pra pular de paraquedas. Nunca não vou convidar outra pessoa, vou não. Nunca, 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 não vou, vida. Não, vida, pode ir sozinho, você convidou outra pessoa, mas de paraquedas eu não vou. Não, filho. Ai, boa. Não sou nem louca de fazer isso. E tu ainda, cagão pra caramba, tá indo pra pular de tirolesa, passou a mão, mas de paraquedas. Campus do Jordão, dia 3 de junho de 2021. Estou muito bem de altura. Demora quanto tempo daqui pra lá? Eita, caralho. Eu tentei me controlar, mas não consegui desgravar. Hoje, a gente vai testar qual seria a reação dos eu se um bandido entrasse lá dentro de casa. Talvez não daria tão certo por causa do teu cheiro, mas vamos testar. Por isso que a gente tá aqui no shopping, pra comprar roupas novas, pra mim não usar minha roupa, que ele já sabe o cheiro. Se eu for usar alguma roupa minha, provavelmente ele vai sentir o cheiro e vai saber que sou eu. Por mais que eu esteja com touca, cobrindo o corpo todo, ele vai saber que isso que é eu. Vamos almoçar hoje aqui no Shops? Vamos. Tu paga? Eu pago hoje. Sério? É. Então vamos. Tô achando que eu vou comprar roupa toda preta e já aproveitar as roupas que eu escolher já pra mim usar no dia a dia. Eu sei. Me ajuda a achar uma manga longa preta? Pode ser de tecido normal. Ô, velho, essa calça preta que é bonita? Não, 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 não. Ih, essa aqui é GGG. Eu tô pensando em levar essa calça aqui, ó, que eu gostei. Aí eu já uso no dia a dia. Sim, bonita. Vai passar três meses e você vai falar que ela tá velha. Você quando pega pra usar uma coisa, você não tira ela do couro? Aí ele lava, coloca, lava, coloca. Claro que ela tá velha, assim, não é velha, sabe que ela tá velha? E essa daqui que é linho? Ó, é preta básica aí, é bonitinha. É tipo um cardigan. É tipo um cardigan. Nunca nem vi. Ela tem a manga assim, que aperta, sabe? E ela é um pouquinho mais fininha, ó, o tecido dela. Porque aí não sente tanto calor, sabe, quando vesti ela? Eu não gostei muito, não. Não? É algodão mesmo. E esse aqui mesmo que eu quero. Vou pegar a G. Aqui, ó. Peguei essa manga longa. Olha aí, ó. E essa calça preta. Olha lá. Não sei se ficou bom, não. Ó. Calça parece que ficou um pouco apertada. A blusa ficou boa. Tô com medo de levar essa aqui e ela encolher. Quando ela vai. A Iná tá indignada. O celular dela tá com a bateria ruim. Meu celular, ele tá numa fase que ele não aguenta. Eu carreguei a noite inteira. Ele já tá 10%. Ó. 20%. 20%. Eu nem usei meu celular hoje. Hoje eu tava no médico. Já acabou a bateria. Vou parcelar um celular em 35 vezes. E vou comprar um celular. Tá mergulhoso. Porque o seu celular é mais acabado que o meu. O meu celular é mais acabado que o seu? É. Por quê? Sabe por que você não acha que o seu celular não acaba a bateria? Porque você não usa ele. Você usa ele só pediu comida. O meu eu uso o dia inteiro. Ai, tu acha que tá ótimo o seu celular ainda. Mas se você pegar pra você usar menos, você vai ver que a bateria tá péssima. Continua, né? Aqui é chique, vida. Aqui tem até manobrista. Ai, que chique. É, meu amor. É. É. É do quê? Não, não, ele não é muito bom. 100% de top. Top 10. Tá bom. Agora a gente vira de não obrigado para... Por favor. Agora o pessoal vem passar carne aqui à vontade. Esse é coração, filé, meninão e meninão. Coração. Oi, diô, diô. Com pimenta, ser pimenta. Muito obrigado. Muito obrigado. Peguei de tudo, bicho. Fiz uma mistura doida aqui, ó. Espaguete, arroz, feijão, estrogonofe de carne e vinagrete. Com licença, seja pimenta. Opa! Hum, hum, hum. Olha o drink da Tainá, bicho. Bom. É bom. Voltamos à programação normal. Esperamos ficar de noite, porque a Tainá achou melhor a gente fazer à noite. Como se bandido escolhesse a hora de invadir o arcaço. Os deus e a Maggie sempre ficam muito no quarto comigo, né? E o que eu estava pensando? Em ficar no quarto, deixar uma câmera gravando, deixar mais ou menos umas meia hora ele e a Maggie, tipo, dormir. Porque eles ficam no quarto e eles dormem. E aí você começar a fazer uns barulhos aqui fora, sabe? Tipo, pá, 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 pá. Aí entra dentro de casa e pá, pá. E sobe lá em cima, bate em todas as portas pra eles já ficarem ligados. Aí você vem na porta do quarto e fica, tipo, batendo com força. Aí a outra câmera já vai ficar pitando. E do nada você abre assim a porta já gritando, tipo, aaaah. E eu vou gravar, é um filme, hein? Eu pensei em a gente fazer assim. Você vai ficar lá no quarto com eles. E aí eu vou fazer uns barulhos estranhos aqui embaixo. Eles vão ficar, tipo, procurando o que que tá acontecendo. E aí você desce com eles. Essa porta aqui, ela vai tá fechada. Eu pensei em eu ficar ali em cima. E aí você solta eles aqui. Aí eu ia tá em cima daquele muro. Como se eu tivesse invadindo mesmo, entendeu? Entendi. Então eu abro essa porta. Isso. Tô com medo. Vê se o Deus dá um salto, ele pega da sua canela. Na minha perna e puxa pra baixo. A coiquinha do Caíbe, gente. Não. Cinza e furada. Furada? A calça eu comprei uma branca mesmo, que as outras não tinham do meu tamanho. Ele não vai olhar pra calça e falar assim, bandido, não usa calça branca. E eu vou pra um evento, é? Tá bonito esse look. Tá lindo. Bandinho arrumado. Pronto. Tô preparado pra tomar umas mordidas. Não tem como saber que sou eu. Cara, eu tô com medo da reação do Zeus. Você acha que ele vai me morder? O Zeus, quando ele vê uma coisa muito estranha aqui em casa, nos quintais, ele para, senta e fica observando. Fude! Esse bandido tá muito arrumado. Meu Deus do céu. Tu sobe, fica lá dentro do quarto com eles, e aí passa uns 10 minutos, aí eu começo a fazer uns barulhinhos. Tá bom. Tchau. 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 Guilherme. 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 Zil. Pega Zil. Pega Zil. Pega Zil. Capê. Pega Zil. Corre. Pega Zil. Pega Zil. Pega Zil. Pega Zil, a prega Zil. Pega Zil. Pega Zil. Pega Zil. Pega Zil. Ele reconheceu na hora do sapato. Você acha que ele não ficou com medo? Ele tava meio desconfiado. Mas aí, na hora que você colocou a pele, cheirou, ele reconheceu aí que foi quando ele começou a bozar o rabo. Você acha que essa que seria a reação dele? Eu acho que ele latiria muito. Mas você acha que ele chegaria a morder? Eu não sei. ele também porque os deus a gente trata ele como se fosse um bebezão então não sei se ele teria uma reação igual todo mundo imagina o que eu percebo é que tipo ele é desconfiado ele lá que se ele vier algo diferente ele latiu e tipo ficou tentando sentir o cheiro da pessoa para ver quem era mas se ele não tivesse reconhecido o seu cheiro talvez ele teria ficado mais tipo desconfiadão até eu vou mostrar o sapato ele não sabia que era eu não não é obrigação sua aí que o problema é o cheiro mas eu fiz de tudo velho mas não com sapato que você usa sempre para quem ficava me pedindo sempre aí a reação sobreender um pouquinho você esperava menos porque os meus que eu normalmente quando ele vê as pessoas ele balança o rabo ele é brincalhão bobão é verdade e não ele tipo ele ficou pulando e latindo só para vocês terem ideia se um dia a gente tiver passeando todo mundo junto o zeus você pode chegar nele brincar dar carinho agora a meg ela já é desconfiado de estranhar pessoas sempre vai ser a meg a meg ela sempre mais desconfiado zeus é mentira da bola é tchau para a galera fala galera eu sou da gente então é isso finalizando vídeos por aqui espero muito vocês tenham gostado se gostou ainda não foi inscrito se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e não esquece de clicar no gostei um beijão no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau